Salve, salve galera, Johnny MZS na área mais uma vez E eu vi que muitas pessoas estão com problemas aí pra jogar Microsoft Flight Simulator no xCloud Tá aparecendo uma mensagem offline e eu vou explicar pra vocês como resolver esse problema Então se você puder deixar o like, se inscrever no canal pra continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming Então vamos lá, é uma solução bem simples, tá? Eu vou mostrar o passo a passo que aí vai facilitar aí pra vocês saberem, né? Eu não sei por que a Microsoft deixa o jogo dessa forma, né? Pras pessoas que estão iniciando novas no jogo Mas eu vou mostrar aqui e você vai ver que é bem simples pra resolver Você vai conseguir jogar o Microsoft Flight Simulator tranquilamente Então estamos aqui no xCloud, já no site do xCloud Eu já ensinei aqui no canal como assinar o xCloud pra jogar Microsoft Flight Simulator Ou você pode jogar também vários outros jogos do catálogo do Game Pass e xCloud, né? Então clicando aqui no Flight Simulator pra abrir Eu tô com meu controle conectado aqui já no jogo, né? E beleza, já estamos aqui na tela inicial do jogo, né? Se você abrir pelo celular é a mesma coisa, o procedimento vai ser o mesmo, tá? Eu tô no PC, mas se você tiver no celular também pra resolver é a mesma solução No meu caso ele vai sincronizar os dados e tal, porque eu já joguei outras vezes, né? Mas se você é novo no jogo, provavelmente não vai ter nada pra sincronizar Aqui ele aparece o gerenciador de instalação E aí ele vai aparecer essa opção aqui pra atualizar Eu não sei se é aqui que algumas pessoas estão tendo problema Mas eu já ensinei algumas pessoas a resolver e resolveu, né? Como pra mim nunca apareceu a mensagem offline, eu não sei se é nessa parte ou na próxima Mas eu vou mostrar como resolver, como deixar o jogo online pra baixar atualizações Ou pra você conseguir jogar Ok, né? O jogo demorou um pouco pra carregar, pra baixar tudo que tinha que baixar Eu espero que o seu problema, né? Seja após aquela tela ou se aquela tela não aparecer pra você Porque se for antes, talvez você não consiga fazer esse procedimento aqui Depois você me diz, comenta aí o que você, se o seu problema foi resolvido Se eu te ajudei a resolver o problema, né? Então você vai clicar aqui em cima no seu nome, né? E vai ver, vai conferir se isso aqui tá online Status online, tá? O meu já tá online, né? Se o teu não tiver, você vem aqui e deixa online Aqui você pode até escolher o servidor, né? Se tiver um servidor que é mais próximo Como tá rodando no xCloud, né? Então provavelmente ele já vai tá no servidor mais próximo aqui Até porque o Microsoft Flight Simulator não tem servidor no Brasil, né? O xCloud tem servidor no Brasil, mas o Microsoft Flight Simulator não Mas enfim, né? Aí você, depois de fazer isso, vem aqui em opções E vai vir aqui em opções gerais E aí aqui em dados, você vai conferir se as funcionalidades online estão ativadas Ó, funcionalidade online ligado Deixa tudo isso aqui ligado Aí você, quando você altera aqui, né? Você alterou alguma configuração Você tem que clicar no Y Aplicar e salvar pra ele salvar as configurações que você fez aqui Aqui no tráfego, você pode também dar uma conferida, né? Se tá online em tempo real Mas isso aqui não vai interferir pra você poder jogar ou não, né? Você pode inclusive mostrar outras aeronaves aqui de outros jogadores, né? Uma configuração interessante pra deixar ativado Mas é isso Essas duas configurações aqui já vão resolver o problema do jogo estar offline Mesmo você jogando dentro do xCloud, né? O jogo pode entrar como offline Eu acho que isso é um problema, talvez, na instalação do jogo no xCloud, né? Isso, digo, da Microsoft mesmo, né? Até porque nós não fazemos nenhum tipo de instalação, né? Tudo já tá instalado lá no servidor Então talvez a Microsoft tenha algum problema aí na hora que ela atualiza o jogo Não sei por que que chega a ficar dessa forma Mas enfim, né? Você vem aqui, então, em dados Deixa tudo ligado E vem aqui no seu perfil, aqui em cima E deixa online Fazendo isso vai resolver o problema Espero que resolva o seu problema Comenta aí se eu te ajudei Deixa o like pra dar aquela fortalecida Se inscreve no canal pra continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming Tamo junto, valeu e até a próxima